No vídeo de hoje eu vou tentar limpar essa frigideira Eu fui fazer um doce ontem de abacaxi com coco e eu esqueci e queimou Fora que essa frigideira também tá bem feinha, então eu vi algumas dicas na internet E eu vou testar pra ver se realmente funciona Então eu tinha deixado de molho ontem, foi ontem à noite pra hoje Então tirou um pouquinho dessa parte aqui, mas isso daqui não soltou A dica é o que? Você vai precisar de bicarbonato Eu sempre tenho bastante aqui em casa, eu compro empório, né, pra usar pra várias coisas E vai precisar de... cadê, cadê? De vinagre, tá? Pode ser o vinagre que você tiver aí Então você tinha que jogar o bicarbonato na panela Jogar assim nessa parte, mas vai jogar nas outras também porque tá bem finho aqui o negócio Ver se consigo tirar esses encardidos que estão em volta também Bom que tem bastante, então eu vou tacar Quantidade eu não sei, tá, gente? Eu tô tacando aqui, mas não tenho uma ideia Tá, pronto E agora vai ter a reação com o vinagre, né? Botei do lado, mas tá caindo tudo Eu tenho que deixar 30 minutos parado aí Eu vou colocar alguma coisa aqui embaixo Pra... Não, tem que ser um pouquinho mais pra deixar, ó Essa parte assim Se limpa também as partes mais, assim, antigas, né? Bom que essa tá bem zoada E aí a gente consegue ver um efeito Dou o bicarbonato Na panela Então eu vou aguardar Tá, então agora eu vou colocar no fogo Vou colocar um pouquinho mais de água Apesar que eu vi que esse trem burbulha Eu tô com medo de botar muita água E transbordar Bom, mas aqui, ó Ainda não vê Ah, tá soltando o senho, olha Eu achei que não tinha feito nada, aparentemente Aí logo já começa a borbulhar Não sei quanto tempo tem que deixar aí Acho que uns 10 minutos, não sei Olha, filho Vou pegar nessas partes também aqui Pra ver se limpa Não sei se vai dar certo nessa daqui, não Porque eu vi normalmente na panela de ferro, inox e tal Vou desligar, ó Com o sal tudo em volta Vou esperar esfriar pra... Então agora eu vou ter que esfregar Mas eu só posso esfregar com a esponjinha Na parte amarela, né Verde, eu não posso usar Nem outra coisa muito abrasiva Vamos ver se vai dar certo Ai, acabei sujando todo o fogão Fiz mais sujeira no fogão do que outra coisa Então agora, não tava saindo Não tava saindo mesmo O que eu fiz? Eu coloquei detergente Porque eu coloquei o detergente E o fogo, ó Começou a sair Então eu acrescentaria naquela mistura O detergente Agora tá indo Porque eu vi que não tava dando certo Eu já ia falar, gente Não deu certo aqui Eu não posso Forçar aqui Senão eu vou detonar mais ainda Até porque essa que é uma panela diferente, né Ela era pra ser antiaderente, tal Mas eu acho que eu já ferrei com isso Quando for panela de ferro Ou inox Capaz que saia mais fácil Então, o que eu acho Que na receita original Deveria ser o bicarbonato Com o vinagre E um pouco de detergente Porque eu acho que o detergente Depois começou a ajudar A soltar um pouco mais A minha sorte É que eu fiz nessa frigideira velha Entendeu? Se eu tivesse feito na nova Minha mãe teria me matado Obviamente Mas, assim O que eu consegui tirar foi isso Não tem jeito Não sai mais que isso Se eu esfregar com Algo mais abrasivo Vai detonar mais ainda Mas, enfim Ela tá super mega judiada Se fosse inox Daria pra dar um trato bem legal Mas aqui Nessa daqui Eu tentei salvar Então, não sei Se teria uma outra opção Pra esse tipo de material Mas, volto a dizer Ainda bem que eu fiz nessa panela Nessa, ou melhor Frigideira Feia Porque se eu tivesse feito na branca Que eu iria fazer Que ela é muito mais bonita Tentei limpar aqui também Assim, porque tava guardado Foi a primeira que eu vi Entendeu? Eu peguei e falei Eu ia usar nova Não vou usar Vou pegar essa daqui mesmo Parece que eu tava prevendo Que eu ia fazer caca Mas, enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever Nos meus dois canais Apoiar também O canal Aí você que sempre me acompanha Desde dois mil e bolinha Deixar o like perto Curte e compartilhar Me seguir nas redes sociais Tá? TikTok Tô lá também Em Instagram E a gente se vê no próximo vídeo Que pode ser literalmente De qualquer coisa Obrigada pela atenção Valeu E joinha Tchau